Olha, e domingo é dia 8, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Apesar de alguns avanços, nós mulheres ainda lutamos contra a injustiça, a desigualdade, o feminicídio, o assédio e o preconceito. E hoje a gente recebe aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, a presidente do Conselho Estadual da Mulher, a procuradora Glaucia Amaral. Boa tarde, presidente. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Presidente, de tudo isso que a Anaera citou aí, o que mais preocupa é o feminicídio. Sim, na verdade o feminicídio, ele precisa, a violência, o ciclo de violência contra a mulher, a violência doméstica, ele precisa ser interrompido, porque a gente está falando da perda da vida da mulher e da mãe dos filhos, de crianças órfãs e certamente da prisão do pai. Nós estamos falando de uma consequência social grave e da perda da vida, de uma forma injusta, daquela pessoa. Então é o que realmente mais prejudica. Mas também temos a consciência que o próprio feminicídio é consequência de tudo que a Anaera citou, da desigualdade, do preconceito. São fatores que levam a isso, né? E agora, falando da violência que a mulher sofre diariamente, faltam políticas públicas aqui no estado de Mato Grosso, na capital, para coibir. Eu me refiro até mesmo à estrutura da polícia, das delegacias, para atendimento dessas mulheres. Eu já ouvi muitas críticas referentes ao corpo de funcionários que atende, que faz aquele primeiro atendimento à mulher que é vítima, por exemplo, de violência. Ou também a falta aí de uma delegacia que funcione 24 horas, que realmente esteja aí trabalhando fortemente para coibir esse tipo de prática, que só vem aumentando. Isso. Inclusive, no ano de 2019, nós fizemos o seminário estadual de políticas públicas para mulheres e, como consequência dele, nós tivemos diversas ações e passamos a atuar junto ao governo do estado para que essas ações fossem inseridas no PPA e, consequentemente, no orçamento. Na Secretaria de Segurança Pública, o nosso diálogo, inclusive, com o setor de planejamento foi exatamente no treinamento. Treinamento não só na capital, mas da polícia civil e da polícia militar para o atendimento das vítimas de crimes da Lei Maria da Penha. Porque se a gente não pode ter uma estrutura especializada em todos os locais do estado, mas que os agentes estejam treinados para esse atendimento. Na capital, a gente e em algumas outras cidades, nós temos delegacia especializada, mas a delegacia de Cuiabá não tem sede própria, está no centro, no imóvel que está bastante danificado e nós não temos ainda o plantão 24 horas, mas nós temos a indicação da Secretaria de Segurança Pública de que esse plantão seria inaugurado ainda no mês de março. um plantão de atendimento à violência de gênero que funcionaria 24 horas, no antigo CISC e Planalto. Nós aguardamos os procedimentos. E essa cobrança, presidente, ela já vem sendo feita há muito tempo? Sim, há bastante tempo, já há alguns anos. Na verdade, Mato Grosso tem uma história até lamentável, porque Mato Grosso foi... Cuiabá foi uma das primeiras cidades a ter uma delegacia da mulher equipada da forma como, posteriormente, mais de 10 anos depois, a Lei Maria da Penha veio tratando. Porém, esse imóvel, em algum dos governos, não sei especificar qual governador, foi trocado por um outro imóvel que jamais foi utilizado para a mesma finalidade, nem era adequado para isso. Então, nós sabemos que é um tipo de crime diferente, acontece, infelizmente, em sua maioria, nas casas de família e não no horário comercial. E, infelizmente, também, em razão do processo que envolve esse crime, pela manhã e no horário comercial já existe o arrependimento da vítima, talvez ela já nem faça a denúncia, ou se não existe o arrependimento, ela está em cárcere privado, ou ela não pôde sair naquele momento, porque ela não tinha com quem deixar os filhos. E a delegacia, algumas delegacias do interior já estão assim, cárcere, sorriso, já conseguem receber a mulher com as crianças. Porque a vítima de violência doméstica, a mulher, ela não sai de casa sozinha, não é a vítima de um furto. Ela, às vezes, sai de casa com bebês, com adolescentes, com crianças. Então, tudo isso, e sai às pressas, e tudo isso a gente precisa, nesse momento em que ela vai ser acolhida, sabendo que o arrependimento acontece, e sabendo que o arrependimento pode levar a crimes mais graves, porque é um ciclo, os dois estão, tanto o agressor quanto a mulher, eles estão num processo psicológico que não vai se romper pelo boletim de ocorrência, precisa ser acolhido de forma diferente. E as mulheres, elas continuam ainda reclamando por mais igualdade. Vamos aqui, aqui em Mato Grosso, como que a gente pode ilustrar esses flagrantes de desigualdade? Os principais, pelo menos. Olha, nós encontramos um número menor de mulheres em cargos de chefia, no serviço público, no próprio judiciário, nós temos levantamentos, mesmo hoje, o concurso público, hoje não, desde 1988, o concurso público tendo igualado a possibilidade de ingresso para ambos os gêneros, mas os cargos de chefia ainda são majoritariamente masculinos, isso também acontece nas empresas privadas. Temos grupos de mulheres empresárias, que tratam também do empoderamento feminino pela abertura da sua própria empresa, e verificamos em Mato Grosso, mais fortemente, na zona rural. A mulher é remunerada de forma diferente do homem, nas mesmas funções na zona rural. Nós temos uma população grande que se encontra nessa situação. Então, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, você que tem um trabalho grande de combate à violência feminina, e também de empoderamento feminino. Deixa um recado para esse dia 8, que é domingo, a gente não tem o que comemorar, mas a gente vai lutando, lutando, e no fim a gente vai conseguir, sim, conquistar esse espaço que o homem tem na sociedade. Bom, dia 8 é um dia de luta, na verdade, para que a gente alcance essa igualdade para nós, para as nossas filhas, para as futuras gerações. E o grande recado é o seguinte, o grande poder é você ter a consciência da sua igualdade e do seu próprio poder. Todos nós somos cidadãos, todos nós pagamos tributos, ainda que quando consumimos nossa própria comida, eles estão embutidos. Todos nós temos direito ao trabalho, todos nós temos direito à educação, todos nós temos direito à vida e a não ser violentadas. Um recado particular, isso aos homens e às mulheres. Talvez a autoestima da pessoa adulta é o seu trabalho. Então, independa. O recado para alcançar a igualdade passa pela independência. Independência financeira e independência emocional. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada.